Olá meninas, tudo bem? Mais uma receita dessa semana especial de chocolate e a receita de hoje é de ovo de páscoa trunfado com recheio de beijinho. Fiz algumas opções bem bacanas e decorativas para compartilhar com vocês e eu espero muito que vocês gostem. Realizar essa receita a gente vai precisar de pouquíssimos ingredientes. Chocolate meio amargo, leite condensado, creme de leite, coco ralado e manteiga. A gente vai começar fazendo um banho-maria, aquele tradicional que eu já mostrei pra vocês, levando o chocolate meio amargo até derreter. A gente vai resfriar. Após aquela resfriagem dele, a temperagem, a gente vai preencher essa forminha. Eu comprei uma de 250 gramas, que é bem menor. E a gente vai fazer aquele procedimento que eu já expliquei pra vocês e levar à geladeira por 15 minutos. Vamos preparar agora o beijinho que será o recheio do ovo. A gente vai colocar em uma panela uma lata de leite condensado, 100 gramas de coco ralado e uma colher de sopa de manteiga. Vamos misturar bem até ele começar a borbulhar e esse é o ponto certo dele. Após desligar o fogo, a gente vai acrescentar o creme de leite, a meia caixa apenas, e misturar ele até ficar com esse formadozinho um pouco mais mole. E a gente vai deixar resfriando. A gente vai desenformar a forma. Depois de o beijinho estar frio, a gente vai colocar o beijinho nessas bordas aqui do ovo e polvilhar no coco ralado, só pra decorar mesmo. A gente vai rechear ele. Esse aqui primeiro, esse primeiro será o trofado. A gente vai espalhar o recheio de beijinho. E em seguida, a gente vai colocar o restante daquela cobertura da casca do chocolate por cima, que a gente vai selar. A gente vai, após o preenchimento, a gente vai passar com uma colherzinha pra ficar bem uniforme e completar com o coco ralado por cima. Se você preferir, pode colocar esse confeito também de coração, que fica muito bonito. Depois de morder, olha como que fica. Eu incrementei e fiz mais uma opção. É só rechear com o beijinho e colocar o coco ralado por cima. A gente bota essas gotinhas de chocolate pra ficar bem decorativo, pra ficar bonita. E ficaram essas duas opções. Um trofado e um apenas com recheio pra usar pra comer com colher. Tudo que é gostoso, a gente prepara, come e compartilha. Eu fiz uma opção super fofinha pra minha mãe. Fiz dessa mesma forma que eu mostrei pra vocês, fechando com beijinho. E coloquei uns confeitos de coraçãozinho rosa por cima. Ficou lindo. Eu espero que vocês tenham gostado da receita. Aproveitem. Não esqueçam de curtir a gente lá nas redes sociais. E a receita completa também estará no blog Tudo da Beleza. Um beijo. Obrigada por assistir. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.